O que eu não tenho em casa Eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha em outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha em outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda E ainda não estou te traindo E ainda não estou te traindo Eu só quero carinho Eu só quero carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha em outros braços Vou indo embora Um abraço E ainda não estou te traindo E ainda não estou te traindo Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pela luz da mente Seguindo seus passos Sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém retomasse de mim Conferiria-se a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do peito lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo com a loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do meu coração Na ternura da minha paixão Como a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo 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 Não te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos Minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém Porém fiquei a ver navios Que não mereceu Que não mereceu Eu vou mudar Vou me delar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu não mereceu Como eu joguei Como eu joguei Mas a pessoa Traz cartas na manga Leva e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Eu vou mudar Vou me delar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Eu vou mudar Eu vou mudar A primavera Não termina no verão O autônomo ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu vou mudar 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 Seu amor, é de madrugada. Quando o telefone toca e se correndo atende, com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto. Falo tudo e dito adeus, em horário combinado, aqui nada de errado, você sabe como é. Mas se acaso eu estando, você diga foi engano, aqui não mora essa mulher. Mas, coração está querendo te encontrar, é um risco, mas não dá pra suportar, essa dor, essa vontade de te ver. E, nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir essa paixão, deixo claro que vou preferir você. Quando o telefone toca e se correndo atende, com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto. Falo tudo e dito adeus, em horário combinado, aqui nada de errado, você sabe como é. Mas, se acaso eu estando, você diga foi engano, aqui não mora essa mulher. Mas, coração está querendo te encontrar, é um risco, mas não dá pra suportar, essa dor, essa vontade de te ver. E, nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir essa paixão, deixo claro que vou preferir você. Mas, coração está querendo te encontrar, é um risco, mas não dá pra suportar, essa dor, essa vontade de te ver. E, nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir essa paixão, deixo claro que vou preferir você. Me disseram que ela foi, chegar com o outro, tu busca um bebo pela cidade apagada, e me vestida, igual a cama do dois, tirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Te vou levar e te mereça, por favor Daí a pouco eu mesmo te o buscando E os dois juntos se desmanchando de amor O sofreu, você é feito de amor Vejo meu peito em pedaço Também aprendeu a dar O seu peito O seu roubo maldito Meu castelo tão bonito Você fez de soror na rua O seu preto O seu preto Você é feito de aço Vejo meu peito em pedaço Também aprendeu a dar O seu preto O seu roubo maldito Meu castelo tão bonito Você fez de sororna Segura na rua Alguém gosta de beijar aí? Isso é bom demais, né? Não consigo ficar sem te ver Quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o teu abraço É tão bom te amar, ser feliz E o teu beijo gostoso eu quero tanto Está sempre ao seu lado Você me faz tão bem E eu te quero bem Meu amor, minha louca paixão Te quero só pra mim Desse seu jeito assim E conquistou meu coração Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Quero sentir o seu sabor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Me dá um beijo bom Me dá um beijo bom Quero sentir o seu sabor Me dá um beijo bom Vou me dar um beijo bom, com o sabor do seu amor Não consigo ficar sem te ver, quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o teu abraço, é tão bom te amar, ser feliz E o teu beijo gostoso eu quero tanto E está sempre ao seu lado, você me faz tão bem, e eu te quero bem Meu amor, minha louca paixão, te quero só pra mim Desse seu jeito assim, que conquistou o meu coração Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom, beijo bom demais Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Quero sentir o seu sabor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Quero sentir o seu sabor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Com o sabor do seu amor, me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Na noite passada você me deu tudo o que tinha direito Me pegou de jeito cruel sem defeito pra não esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias, abraços e beijos Unimos dois corpos matando os desejos sem pensar que fosse a nossa última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos teus Ficou só lembrança da noite passada Na franha ficaram as marcas do batom rinsada Pois tem humilhante que me revelava Desculpe querido pela última vez Na noite passada você me deu tudo o que tinha direito Me pegou de jeito cruel sem defeito pra não esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias, abraços e beijos Unimos dois corpos matando os desejos sem pensar que fosse a nossa última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos teus Ficou só lembrança da noite passada Na franha ficaram as marcas do batom rinsada Pois tem um bilhete que me revelava Desculpe querido pela última vez Desculpe querido pela última vez Você sabe que eu passo minhas noites acordado Você sabe que eu sou do sem ter você do meu lado Mas não move uma falha, não faz nada em prol de mim Esnova meu sentimento, mas te amo mesmo assim Você conta mil mentiras pra fazer minha cabeça Me diz que é complicado Me diz que é complicado e pegue pra que eu esqueça Se eu digo que preciso ter você da minha vida Você tirou o corpo fora Você tirou o corpo fora Você tirou o corpo fora Não pensa no meu peito Não pensa no meu peito que você machuca meu coração Você tirou o corpo fora Você tirou o corpo fora Não pensa no meu peito Não pensa no meu peito que eu esqueça Deixa nessa paixão Deixa nessa paixão Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não 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 pensa no meu peito que você machuca meu coração Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Não faz assim comigo não Não pensa no meu peito que você machuca meu coração Não 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 faz assim Mas te livrou Não faz assim É um canal Não faz assim Entregada Vem Vem aqui Te quero do meu lado Te quero do meu lado O nosso amor já vai se transformar Vem aqui, te amo meu lado Sobe os cabelos, seu só Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse medo assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse medo assim Você, você, você E aí, eu te amo de novo Quem se vai me mudar Me guarda um pouco Eu te amo já De água de coco Muito mais de um pulo Me guarda um pouco Só vocês lá Iê, 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 iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê É a mãozinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu quero ouvir Vem lá Vem, vem Vem, vem, vem Eu quero ouvir E vai botar rápido, vem, 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 vem Tá bonito demais! E vai botar rápido, vem, vem, vem E vai botar rápido, vem, 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 vem Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Acho que em minhas veias correm água cristalina E vez em quando acho que eu sou a própria mina Meu corpo às vezes queima feito sol do meio-dia Não sei de onde vem um vento que sempre me esfria Balançando os meus cabelos Me inspirando poesia Acho que nesse chão eu deixo mais do que fegada De vez em quando acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando no marxão Se eu não for o boiadeiro talvez seja o coração O santo batendo forte nas entranhas desse chão Sou boiadeiro, boiado eu sou Sou violeiro, sou cantador Sou passarinho, já recuei Não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina de procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina de procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Acho que nesse chão eu deixo mais do que fegadas De vez em quando acho que eu sou a própria estrada Talvez eu seja a boiada ruminando no marxão Se eu não for o boiadeiro talvez seja o coração O santo batendo forte nas entranhas desse chão Sou boiadeiro, boiadeiro, sou violeiro, sou cantador Sou passarinho, já recuei Não lembro os caminhos que eu já passei Deve ser a minha sina de procurar Deve ser a minha sina de procurar Deve ser a minha sina de procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina de procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Deve ser a minha sina de procurar Deve ser o meu destino não te encontrar Lele, 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 lele lê, 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 lê Eu não sabia Me doia tanto A sua ausência No meu coração Parece mentira Não ter você Nesse momento No meu pensamento Você se foi Deixou comigo A saudade E a felicidade Se afastou de mim Você se foi Você se foi Deixou comigo A saudade E a felicidade Se afastou de mim Parece mentira Não ter você Nesse momento No meu pensamento Você se foi Deixou comigo Deixou comigo A saudade E a felicidade Se afastou de mim Você se foi Você se foi Deixou comigo A saudade E a felicidade Se afastou de mim Se afastou de mim E a felicidade A saudade E a felicidade